Você tá animada a ver sua filhinha depois de 10 anos? Se é que ela vai querer me ver. Ei, Nia. Sim? Você recebeu outra carta da sua mãe. Você quer ver? O que você acha? Tá tudo bem. Emane Anderson, você tá livre pra ir. Emane Anderson, você tá livre pra ir. Oh, meu Deus. Meu Deus. É tão bom te ver, querida. Você está com fome? Vamos comprar algo pra você comer? Na verdade, eu tinha outra coisa em mente. Ah. Para onde você quer ir primeiro? Eu estava preocupada com isso. Você já falou com ela? Ela também não fala comigo. Então, vamos ver como isso vai desenrolar, certo? Obrigada. Sim. Obrigada. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Olá. Você deve ser Fiona? Sou a mãe biológica da Nia. E Manny? O que você está fazendo aqui? Acabei de sair. Da prisão? Sim. Gostaria de saber se a Nia está aqui. Eu gostaria de falar com ela. Ela não quer ver você. Não, não. Por favor. Só preciso ver minha filhinha. Eu realmente preciso. Não estou aqui para causar problemas, só que não falo com ela há muito tempo. Eu só peço a você cinco minutinhos. Por favor. Espere aqui. Eu não sei. Talvez deveríamos tentar. Não. Nia, querida, você tem uma visita. É a sua mãe. Diga ela para ir embora. Não quero vê-la. Foi o que eu disse, mas ela não quis me ouvir. Vou lá falar de novo. Você está bem? Não. Nia, eu acho que você deveria falar com ela. Você está brincando, né? Depois de tudo que ela me fez passar, por que eu iria querer vê-la, Carly? Por mim, ela poderia estar morta. Nia. Foi o que eu te disse. Ela não quer ver você. Por favor. Por favor, se eu pudesse te contar. Se eu pudesse... Por favor. Não, não. Espera. Não, só quero dizer a ela. Apenas. Podem me dizer o que acham que esse livro fala? Que tal você, Sam? Oh, ah... Acho que é sobre manter a esperança. Você pode me dar um exemplo? Sim, claro. É como quando Daisy chama Léo em Gatsby logo antes de morrer. Fazendo parecer que eles vão se reencontrar. Isso não acontece no livro. Isso acontece no filme. Alguém tem alguma ideia sobre o que o grande Gatsby é? O que você acha, Carly? Bom... Pra mim... Eu acho que o livro é sobre a importância do perdão e deixar o passado pra trás. Isso realmente é muito... Carly tá errada. O livro fala de traição e abandono. Se Gatsby tivesse prendido a perdoar a Daisy e seguir em frente, então ele não teria que se preocupar com... Por que ele faria isso? A Daisy é uma pessoa terrível. Ela não merece ser perdoada. Que tipo de pessoa abandona alguém e vira sua vida de cabeça pra baixo? Tudo bem. Retomaremos o assunto semana que vem. Para todos, um bom fim de semana. Nia. Nia. Nia, espera! O que foi? Olha, eu entendo. Você tá passando por muita coisa agora. Mas eu sinto que se você só tentasse falar com ela e pelo menos... Eu não vou fazer isso, ok? Ela não teve na minha vida por 10 anos. Eu não me importo com ela. Nia. Se não se importasse... Eu não acho que isso incomoda tanto em falar sobre isso, Nia. Claramente aperta você. Faça isso. Você tem que fazer isso. Só faz. Você tem que perdoar ela. E simplesmente esquecer tudo que ela fez comigo no passado? Não, obrigada. Não, Nia. Eu não tô falando que o perdão pode mudar o passado. Mas o que ele pode fazer é mudar o futuro. Não quero ela no meu futuro. Ok, você não... Você não sabe o que ela me fez passar a Carla e minha mãe não é uma boa pessoa. Olha. Uma das minhas primeiras lembranças é dela sendo parada. Ela foi presa por ter drogas no carro. Que tipo de pessoa dirigia com isso com uma criança de 5 anos no banco de trás? Depois que ela foi pra cadeia, fiquei sozinha com meu pai viciado em drogas. E você sabe o que ele fez? Ele teve overdose. Imagina ver tudo isso com apenas 5 anos de idade. Eu fiquei indo de um lar adotivo pra outro. Passei minha infância me perguntando por que eu não era boa o suficiente pra alguém querer ficar por perto. E você sabe de quem foi a culpa, Carla? Da minha mãe. Porque se ela não tivesse vendendo drogas e não fosse uma pessoa ruim, nada disso teria acontecido. Então você não pode falar como se nada tivesse acontecido. Você não entende, Carla, porque você não passou por isso. Eu passei. Nia. Eu sinto muito. Você não tem que falar com sua mãe de jeito nenhum. Você pode fazer o que quiser, tá bom? Nia. Ouça, ela realmente quer falar com você, está bem? Você pode dar a ela 5 minutos, por favor. Qual é o problema de todo mundo tentando me fazer falar com ela? Não quero ver ela, ponto final. Nia, por favor. Só me dá uma chance. Não. Você arruinou completamente a minha infância. Eu nunca vou te perdoar pelo que fez. Está bem. Você leu a minha última carta? Eu expliquei tudo. Não quero suas explicações, suas desculpas. Não quero ter nada seu. Querida, por favor. Eu apenas... Para de tentar fazer parte da minha vida. Isso não vai acontecer. Nia, por favor. Nia, eu vou com você. Nia, eu vou com você. Nia, eu vou com você. Que você não vai me escrever de volta. E por mais que eu não quisesse fazer isso, Porque eu nunca quis que você pensasse nada de ruim do seu pai. Acho que chegou a hora de você saber de toda a verdade. Olha... Eu conheci seu pai quando eu era jovem. Eu conheci seu pai quando eu era jovem. Ele era mais velho do que eu. E não era exatamente um cara legal. Mas eu era muito jovem e burra para ver isso. Quando eu comecei a sair com ele, eu percebi que ele sempre estava quebrando as regras. Eu tentei impedi-lo, mas... Ele tinha um jeito de me convencer de que sempre estava tudo bem. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber coisas que eu nunca soube sobre ele. Coisas ruins. Mas quando eu me dei conta disso, senti que já era tarde demais para ir embora. Porque você já tinha nascido. As coisas não melhoraram muito quando você foi crescendo. Na maior parte do tempo, estávamos sozinhas. Eu não tinha ideia de onde ele estava. Mas eu sempre tentei ser forte por você. E prometi a você que nós íamos superar tudo juntas. Mal sabia eu que logo tudo iria mudar. Seu pai estava nos levando para casa e... Os policiais viram ele desviando e quando ele parou, ele pediu para eu dirigir. Porque ele tinha bebido e... Isso ia dar problema. E como eu era quem estava no banco do motorista, acabei levando a culpa por tudo e o seu pai agiu como se fosse inocente. Eu não sabia que tinham drogas no carro. Mas o que mais me machucou era que você estava sendo tirada de mim. Meu coração parecia estar se partindo em um milhão de pedaços. Então veja, Nia. Você é e sempre será a parte mais importante da minha vida. Eu não acredito que eu perdi todos esses dez anos e não pude ver você se transformar no que é hoje. Mas eu juro a você que eu nunca vou parar de tentar compensar você. Eu vou sair em breve e espero que você possa encontrar em seu coração um perdão para mim. porque eu não tenho certeza se vou conseguir me perdoar. Eu amo você mais que tudo. Espero ver você em breve. Com amor, beijos e abraços. Mãe. Semana passada, estávamos tendo uma ótima discussão sobre o grande Gatsby, onde Nia estava dizendo como Daisy não precisava ser perdoada e isso... Na verdade, Sra. Smiths... Eu... Acho que mudei de ideia. Não sei o que fazer. Sinto como tivesse perdido minha filhinha para ser. Ela me odeia. Eu não odeio você. Finalmente, li todas as suas cartas. E eu te perdoo, mãe. Talvez nunca consigamos mudar o passado, mas não há motivo para não mudarmos o futuro. Um... E aí... Fui... Fui... Fui...